Eu não consigo imaginar mais dislikes. Vai ser não, você imaginou o que eu ia falar, né? É lógico, o Stereo falou, eu como, eu como, eu como. Eu falei, opa, não é não. Confirmado, o refém foi localizado. É, foi localizado aí, show. É lógico, né? Tem o Patita pra localizar. Fui eu que localizei também, né? Ô, caralho, o cara tava... Mano... Tu tava tentando colocar na lâmpada... 10 segundos pra inserção. Aham. Olha o cavaco, olha o spot do cavaco. Olha esse cavaco, velho, colocou ali. Caralho, cavaco, aí vai ser o carrinho mais útil do Brasil, hein? Até porque, até porque eu vou colocar do outro lado do mapa. Mas não, mas ali é bom, sabe por quê? Porque se o cara for comprar um salgadinho, o cavaco vai tá como? Filmando. Caralho, porra. O cara é marotado ali, hein? Fica ligeiro. Opa, opa. Eu escutei alguma coisa, mas não tive certeza se é... Identificado. Ah, eles fizeram um buraco, eles tão na garagem, viado. Eles fizeram um buraco aqui, ó, pra garagem. Ouviu, Pati? Eu ouvi, eles quebraram alguma coisa, mas não entendi muito bem qual foi. Não, eles tão fazendo um buraco pra garagem, pela parte de cima aqui, ó. Aqui, do lado da garagem. Eles foram pra garagem, deram um buraco pra uma... Entendi. Comigo não rola marotagem não, filhão. Vem com o bagulho dentro da casa. Ah, filhão, aí não. Aí que chegou como? Chegou muita coisa. Ah, o cara reviveu o maluco. Filho da puta. Vai morrer de novo. Vem cá. Tá aí dentro? Otário. Peguei o cara marotado. Filhão, não sabe marotar não, filhão. Respeita os caras aqui que inventaram essa porra. Eu falei que você ia morrer de novo, querido. Eu acho que o Doc tá lá também. O Doc reviveu o maluco. Ah, time. E esse teamwork aí, time? Ah, mas não. Porra. Caralho, que estratégia engraçada, mano. Essa de ir pra garagem. Eu nunca tinha visto. É uma piada, né? É uma piada. É uma piada. Mas por isso que eu falei que ela é engraçada. Ao invés de ter que proteger as duas bombas, ele tem que proteger as duas bombas e uma garagem ainda. Deixa a gente pegar se o termal tivesse estourado lá na outra porta. Ô, Bernardinho. Bora, bora negociar aquela Frosch, Bernardinho. É? É? Smoke? É, querido. Eu sabia que é um cara esperto de negociações. O Drissi corrompe as crianças. Coitado do molaire, velho. Ele não vai nenhum. Não, ele adora ir de Frosch, mano. Eu tô ligado no Bernard. Ele ama Frosch. Só que eu acho que eu vou de Frosch, tá ligado? Ele tá ligado no Bernard. Foi essa a frase, querido. Eu também tô achando. Eu tô ligado no Bernard. Para de levar por trás aí. Não levei nada por trás. Vocês que tentam colocar aí. Eu odeio ficar na boate. Eu odeio ficar na boate. Eu sou gamer. Eu odeio esse negócio de balada. Eu sou gamer. Bora marotar. Eu vou marotar. O que foi, Cavaco? Vem cá, vem cá, vem cá. Pega o colete aqui, ó. Eu vou pegar. Por si chega aqui, ó. Mas não vai pra lá ainda, não. Ah, os caras rega, tio. Porque a gente é muito bom, molecão. Vem cá, Patifin. Vem cá, Patifin. Vamo, querido. Cadê você? Vamo aí, vamo aí. Pera aí, o Cavaco tá me travando aqui. Cavaco. Faz o seu ciumento, Cavaco. Vamo. Vamos restaurar. Pode retocar o C4? Não, né? Não. Tá. Tá, eu olho isso aqui, então. Tá aí? Não, não spawnou aqui, não. Eu vou olhar, então. E marco pra vocês. É, não foi aí que eu spawnou. É? Tem ninguém aí, mano. Deixa eu ver quem é esse refém aqui. É o Eminem. Deixa eu ver. Caracordou os caras, mano. Fica olhando ali, ó. Fica olhando ali, Patifin. Fica olhando aí. Fica olhando ali, Patifin. Provavelmente eles vão dar a volta pra eu chegar aqui. Ou eles vão por dentro. Eles vão por dentro, mano. Calma aí, tô na câmera, mano. Relaxa aí. Caralha, mano. Tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo. Mas não tá aqui não. Aqui fora não. Ó, jogaram um carrinho. O carrinho tá lá em cima. Acho que eles nem sabem o que tá na boate, mano. Tem necessário dar um respawn, eu acho. Tô ouvindo o passo, Drizzy. Aqui, você está equivocado. Olha a história aqui, ó. Cena ridícula. Só que é aqui, ó. O inimigo tem a localização do refém. Aí, acharam agora. Agora é como? É ver o dia que eles tão vendo. Vê se eles vão... Eu tô procurando um carrinho aqui, né? Vai acabar. Faz o seu trabalho aí que é procurar o carrinho. Eita! Olha o que brilhado, brilhado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. BOOM BITCH! Vai pegaram no meu choque, pegaram no meu choque. Tem mais, tem mais, tem mais ali, tem mais ali. C4 posicionado. Segundo o carregador. Não acertei ninguém. Será que eu consigo dar a volta neles? Não. Vai ficar uns 5 segundos exposto. Vão te detectar se continuar nessa zona. Caramba. Caramba. Tô louco, cara. Tô filha da puta. Aí, cara. Não. Entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. A jabes, mira. Pegou ou tá lá? Peguei. Boa. Dris, suas costas tá abertas aí, querido. E, ó, jogaram bom por aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai, vai. Ele parou pra me matar, Dris. Fica aí, Dris. Ele não te viu, idiota. Ele subiu pro bilhar. Ele subiu pro bilhar, ele subiu pro bilhar. Ele tá de pistolinha, Sérgio. Ele tá de pistolinha, Sérgio. Dris, se tivesse ficado parado de você matar ele, porque ele ia ruxar em mim, mano. Ô, porra. Eu tenho que chegar e tenho que resolver essa porra? Ai, caralho. Ai, eu sou... Essa porra. Resolver, engoli. Resolvi engoli. Ai, log. Chama eu pra jogar G27 lá. Ai, seus bichos. Felizmente, fala quem falou que vai me recomendar no log. Quem? Maluco do Meia. Batip tava lá e eu escutou. Escutou, Batip? Não vi, não, querido. Mas você tá falando, eu boto o quê? Mó fé. Tu tava lá. Tu tava lá e tu escutou. Eu tava lá mesmo. Ó, galera. Depois dessa aí, deixa o like no vídeo. Pensei que a gente vai parar por aqui mesmo. É necessário encontrar o refém. É? Não entendi, meu filho. Não peguei a piada. Não entendi. Uou, uou, uou. Sorri aqui o prazer já vem vindo. Sorri aqui o Pati e fica atinindo. Não ela não, Pati. Então deve ser lá embaixo, querido. Deve ser balada também. Balada. 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 Cheguei na balada. Balada. É balada também. Eu vou ver lá embaixo. É lá embaixo. É lá embaixo. Puta, o cara de 12 é foda, velho. Mano, todo mundo tá foda, velho. Eu vou com... Ó, o Smoke subiu. O Capcom subiu. Vamos pelo esgoto lá. Vamos pelo esgoto? Eu ia falar a mesma coisa deles. Eu vi o Cavaco deixando um carrinho ali. Eu falei, porra, esse daí é como? Boa. É aí mesmo. Não faz barulho, não faz barulho não, em sério. Não vai. Ó, marotano. Marotano. Que barulho, hein, mano. Faz barulho. Deixa aí na frente que eu sou maluco. Deixa aí na frente que eu sou maluco. Mistério tá maluca. Ha! Mistério tá maluca. Ha! Mudou no meu carrinho. Aí, piranha. Cadê o Tormaitão? Morreu já, né? Quem que era o Tormaito? Já morreu. O Bernardo. Marquei, marquei. Mano, aparentemente tá tranquilo aí. Oh, fiado. Caralho, velho. O cara me deu um tiro e eu fiquei com 12. Caralho, mano. Até a cabeça do cara ali como? Otário! Caralho! Eu tô aqui. Ah, filha da puta. Deixa eu ver na hora. Ó, na porta. Vai puxar mais de vocês aí, ó. Atrás de onde tá o... Ah, cai na cara. Ah não, é estéreo. O cara é burrão. Estéreo. Vem cá, vem cá, vem cá, estéreo. Um agente aliado restante. Ficou doze de vida. Dá não, dá não, dá não. Ficou doze de vida, velho. Ficou doze de vida, velho. Pô, time. Que vergonha, hein? Oh, o Bernardo. Oh, o Bernardo no Trash Talk ali, ó. Oh, é louco. Tira, tira ele, tira ele. Oh, louco, mano. Tira ele, tira ele. Oh, louco, mano. Oh, louco, mano. Não quero. Mas tá jogando... Ah, Delice. Cê tá jogando de smoke, né, querido? Ficou. Tô treinando com aquela secundariazinha lá. Galera, ninguém deixou não, viu? Isso é loucura do Bernardo. Tira ele. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Que porra aí? O que que você fez aí? BBK. BBK? É barbecue, mano. É barbecue. Adoro. Adoro comer barbecue. Olha, eu falei que você é barbecue pra te comer. Tem que precisar pra tanto. Cê viu? Mas eu fico honrado. Obrigado de nada, lindo. Tem que precisar se esforçar tanto pra pôr ele. Vamo, vamo lá. Make it rain ou pode ir? Vamo. Make it rain? Aliás, Odris, vai lá você. Puxa o primeiro que aí eu vou e pulo por essa janela aqui, véi. Cinco segundos de contato. Boa, mano. O cavaco demora meia hora pra pôr os custos. Quer ver que eu vou voltar e ele não pôs ainda? Os inimigos estão vendo o refém. Eu já coloquei, velho. É que eu tava colocando o nego passou, a porra sumiu pra mim colocar o bagulho. Caralho. Olha, eles não nasceram pro sul, viu? Eles devem ter nascido pro outro lado, ó. Tô com a janela já aberta, já tô fazendo roaming ativo aqui, rapaz. Vou tirar aqui a parada do carro. Pra não entrar mais. Vou botar aqui na portinha. Vai ter que entrar, vai ter que entrar dando soco. Tá em cima de mim, tá em cima de mim aqui. Que delícia! Rebola um pouco então, filha. Ó. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Eu tô no pedido explodido. Matei um. Matei e fui marcado. Boa, matei o Dogão. Dogão é mau. Au, au. Uh, uh. Uh, uh. Foi tu, Bernardo? Seu cachorro. Em cima de mim aqui agora. Fica no carrinho memo. Pra trás, otário. Beleza, foto! Plantando explosivos. Seu cachorro remoto. Peralha ali em cima. Nossa, levei! Nossa! 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 Tinha que ver isso, moleque! Que amigo que eu tô gravando. Aprendeu o cara e atirou nele ainda. Não, eu fui abrir um buraco na parede pra eu ter como escapar e tinha um cara do outro lado da parede. Ô, querido! Não bota a carinha aí não, que se não fica como. Porra, onde tá essa porra dessa festa aí? Sem cabeça, querido. Faz isso não. Aí, eu vou tentar jogar a minha aqui também. Nada. Não pesquei nada. Porra, time aí. Cadê a graça? Olha, olha, olha esse skill. Pô, só o cavaco aí que tá como? Passando vergonha? Gente, tá maluco. É que a gente não deixa também acabar. Vai acabar. Na próxima tu chega aqui nas legendas. Fazer o quê? Gente, mas foi bonito. Eu gostei. A gente vai matar alguém, gente.